A CIDADE NO BRASIL É, vamos ver com quem que a gente vai bater um grande papo essa noite O jornalista Paulo Montoya Por acaso você já parou para pensar no que acontece dentro dos táxis Nas noites e madrugadas da Cidade Grande? Pois é, o Paulo passou uma semana falando com taxistas E analisando o comportamento dos passageiros E fez uma matéria interessante sobre o assunto As histórias, claro, ele vai contar aqui para a gente daqui a pouquinho A apresentadora de TV, Jaqueline Petkovic Ela está incomodando muita gente com a grande audiência que vem atingindo Todas as manhãs aqui no SPT E além de falar sobre o seu programa A Jaqueline vai contar para a gente como se relaciona com a criançada E também relembrar os tempos em que começou fazendo TV ao vivo Com apenas 16 anos É responsabilidade, né? De volta aqui no programa livre a gente vai conversar com ela Que está arrebentando nas manhãs aqui no SBT Bom dia, companhia, Jaqueline Petkovic Hoje eu tive um sonho de que sinto no meu círculo tão bonito Tudo estava diferente O meu elefante era magrinho O meu leão era um gato Boa noite Boa noite Boa noite, boa noite, galera Tudo bem? E aí, Jaqueline? Tudo ótimo Nossa, que delícia Adorei o convite Então, fiquei super feliz Pois é, a gente se conheceu na Rio 200 Lá no Rio de Janeiro Né? Com o Emerson Pit Paul de lá Foi bem legal, né? Foi Até hoje não sei quem ganhou a corrida Mas tudo bem Pô, não me bota numa menor Porque eu também não sei Ok, Emerson Depois você manda um e-mail pra cá e fala Me falaram, mas eu esqueci Mas não foi um brasileiro, não Não, né? Me falaram, mas eu esqueci Eu acho que foi por isso que a gente não decorou Porque não foi um brasileiro Então a gente não Ah, tudo bem Esqueça disso Vem cá, me fala dessa trajetória aí Você começou com 16 anos no SBT No Fantasia, não foi? Foi Ao vivasso Como é que foi essa experiência? Olha, foi uma escola, Bavi Foi uma escola, né? Eu aprendi muito com Fantasia, né? Desde o começo, assim As apresentadoras A Débora Rodrigues A Adriana Collin Sempre me apoiaram E me ajudaram, né? Porque eu não tinha uma Assim Um contato, assim Com a câmera O que você tinha feito Antes de ser aprovada Pra fazer parte do casting Do Fantasia? Bom, eu era modelo Fotográfico Ah, então já tinha Uma intimidade maior com câmera Essas coisas Legal Mas eu não gostava muito De fazer comerciais, assim Pra televisão Gostava mais de foto mesmo Mas Ué, mas aí É estranho, né? Pois é Como é que você foi lidar Com o movimento? Que é mais difícil Tem uma outra Não é que seja mais difícil Fotografar também é bem difícil, viu? Mas é uma outra dificuldade, né? É, eu assim Eu tentei Fiquei treinando bastante, né? Quando me chamaram Pra fazer o teste De apresentadora Treinava muito em casa E Quantos meses você ficou No Fantasia Até rolar o convite? Bom, pro Bom Dia e Companhia Você tá dizendo? Isso Eu fiquei a primeira fase E a segunda fase do Fantasia Que A segunda fase Entrou a Amanda Françoso E a Tânia Mara Né? E na Já na terceira Eu já não tava Nem no que terminou Fantasia Da segunda fase Eu já recebi o convite Tinha passado Acho que uma semana Que eu tava Assim, quietinha em casa E o Silvio Já pediu pra mim Gravar o piloto Do Bom Dia e Companhia E aconteceu uma coisa assim Que é muito raro acontecer, né? Que o piloto Acabou indo pro ar Vamos falar em piloto Acabei de me lembrar aqui Sabe? Foi o Juan Pablo Montoya Que ganhou a Rio 200 Opa! Acabei de me lembrar Sabe? Acabei de me lembrar Uma coisa Acabei de me lembrar Uma coisa Meio Uma coisa meio Ponto Uma coisa Uma voz da intuição Que acontece, sabe? E ele é colombiano Olha Ok Eu lembrei disso também Bom Seu programa Bom Dia e Companhia Ele vai pra crianças De 0 a 6, 7 anos, né? E tem uma coisa Mais educativa Será que é por isso Que tá incomodando muito? Olha Eu sempre Assim Eu sempre fiquei muito preocupada Com o lado educativo Do programa Porque isso é muito importante Então não é Não vale É só divertir Só Brincar Então a gente faz o que? A gente brinca Mas também ao mesmo tempo Ensinando a criança Você teve uma infância mais assim? Ou justamente De repente Por não ter tido uma infância assim Você sente falta E coloca isso no seu programa? Olha O meu avô Ele sempre me contava muitas histórias Então tinha aquela coisa de Fazer que eu fosse Bom A educação que eu tive Foi Que me fez ser muito criativa Né? Esse é o segredo Para o sucesso Então a criatividade? Não O segredo do sucesso Eu acho que É Não é um segredo Eu acho que você sabe É a união Que faz a força Então é uma equipe toda Que tá por trás Daquilo tudo Do sucesso Então é desde o câmera Do Cabo Man Até lá em cima O diretor Até o diretor de programação Que é o Mauro O Mauro Lissoni É um beijo Que ele que Que ele que escolhe os desenhos Com muito cuidado Então a gente tem todo um cuidado especial Com o programa infantil Porque eu tenho uma grande responsabilidade Que eu Ter a cabecinha das crianças Com certeza A cabecinha das crianças É o futuro da gente É isso aí Vamos conversando com a plateia Tem pergunta ali em cima E aí? Mudando um pouco de assunto Eu queria saber O que você achou da experiência De desfilar pela Gaviões Nesse carnaval Primeira vez que eu destilei numa escola Foi maravilhoso Sambinha no pé, né? E gostei muito Adorei Passa uma energia tão gostosa Quando você tá pra assim Entrar na avenida Mas começa a ferver assim O sangue, sabe? E dá aquele nervoso Aquele frio na barriga Você acha que passa rapidinho? Muito rápido Eu falei assim Gente, eu acho que eu vou Chegar lá no final Vou tá acabada Não, eu queria voltar Desde o início Tem mais pergunta ali? Oi, boa noite É que eu queria saber Como é que você interpreta A comparação Que acaba rolando Entre você e a Eliana Bom Boa Tá aí Eu queria saber sobre isso também Quer dizer Ela trabalhava aqui Isso E aí Dizem que vocês chegaram Que chegou o secundar De vocês fazerem alguma coisa juntas Não sei se fizeram Bom, não Não houve E aí ela foi pra Record É Quando eu fiz O piloto Ela ainda tava na casa Tá? Quando eu fiz o piloto Ela ainda tava na casa Mas negociando Com a outra emissora Mas e aí Ficou com o limão Ou não? Não, não Eu não tenho muito contato com ela Né? Entendi Eu não tenho muito contato com ela Assim, a gente se encontra Oi Assim, né? Você sabe, né? Que Quem não se encontra Quem não se encontra O mundo é desse tamanho Bom, mas Eu não gosto da comparação Que fazem Que eu não acho certo Porque cada uma tem o seu jeito Cada uma tem o seu estilo E cada uma tem o seu target Tá? Então Não existe uma comparação E também Como a Angélica diz Ela te elogiou Te elogiou a Angélica Ela é muito fofa Eu adoro a Angélica Angélica é uma bonequinha de porcelana Ela é muito linda Falando em universo A gente falou Todo o universo profissional Claro que tem muito mais coisa pra falar Mas eu queria saber De umas coisas da Jaque menina Da Jaque mulher Dezenove anos agora A gente falou desde 2016 Tá com dezenove anos Eu queria saber Como é que é a sua vida Como é que você administra Como é que você sai pra paquerar de noite Você fala assim Pô, tô querendo namorar alguém Sabe? Como é que você concilia Com os trabalhos Como é que as pessoas te veem Porque você é apresentadora infantil Será que te vê assim Ah, vou ter que chegar E aí, Jaque? Como é que é Com os bof Quero saber isso Com os bof O pessoal tem medo De chegar perto, sabia? Por quê? Não sei É uma coisa Acho que eles Falam assim É artista Sei, sei, sei Mas também não tá na hora Assim De pensar em namoro Jura? Você tá solteira? Eu tô solteira Qual foi o último namorado? Você lembra? Jura? Olha quem falou Não, não foi o Luciano O Luciano é apenas um amigo É, você falou que ninguém chega perto É muito engraçado isso Que a Jaqueline falou assim Não, ninguém chega perto Mas o Luciano chegou bem perto Tá vendo? Não, foi uma brincadeira Mas ele exagerou na brincadeira É, ele foi lá Foi exagerar Exagerou Ele foi Agora eu soube também Que você tem assim Uma coisa assim Ali Uma predileção Assim No campo sertanejo Assim Além da coisa do Luciano Foi brincadeira Mas enfim E o Daniel? Como é que vai? Pessoal Já adoram Arrumar namorado pra mim Pois é Sabe o que falaram? Show em Valinhos Ou Vinhedo Uma coisa assim Show interior e tal Que tava rolando Mó Chaveco lá Não, pessoal Eles sempre me convidam Eles assim Sempre que tem show perto O pessoal convida Você mesmo sabe E não é Tem muita gente que convida Né? Rio Negro Solimões O E outras Você acha que seria Roberta Miranda Convidou pra ir em show Você acha que seria difícil Assim namorar um artista? Olha Eu não sei Eu acho Seria difícil pra conciliar? Olha Eu acho que Às vezes Namorar com um artista Não sei Às vezes a pessoa Acaba entendendo Até mais Mas também tem o pessoal Que não é artista Que não tá no meio Também tem uma cabeça boa Pra entender Com certeza Depende da pessoa O problema é quando o cara É artista Ou mesmo não Mas se trabalha viajando Você fica, né? Ou você viaja pra cá Ou o cara viaja pra lá Nossa Desencontro total, né? Jaqui, muito obrigada Tá aí Jaqueline Peitcovick Valeu, gente Obrigada Obrigada Tá aí Tá aí Jaqui Gente, obrigada Valeu aí pelo carinho Uh Tchau 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 Tchau